Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar, tem alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui. A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar, a tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar. Vem, 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 dona Maricotinha. Vem, gente, boa tarde, Marinha. Boa tarde, tudo bem? Nossa, gostei desse batom vermelho, com essa roupa vermelha, fica bonito, hein? É, o batom boca louca. Boca louca? Não sai da boca, vermelhão, a mulher quando bota o batom vermelho, não cesta de chuva, sai da frente. Sai da frente, muito bom, dona Maricotinha, o programa hoje tá bom demais, ó, fica todo mundo ligadinho aí na tarde é nossa. E a gente já vai começar o programa de hoje com o nosso jornal, com as notícias menos relevantes e mais interessantes. Mais interessantes, é o que falam, então senta, relaxa, tá chovendo lá fora, aqui tá chovendo. Então curte, vem com a gente, tá? Roda a vinheta. Você começa, Maricotinha? Marinha, eu começo hoje. Boa tarde. Meu Deus, nós estamos aqui, aquela Fátima Bernardo e aquela outra. Fátima Bernardo faz tempo, hein, Maricotinha? Ah, ela já é, Fátima Bernardo faz tempo. Eu começo hoje. A primeira notícia vem direto de Manaus. É, uma vizinha de um bar recém-inaugurado postou um vídeo mostrando, olha lá. Vamos ver. Que o local tava super vazio, né, sem ninguém, não tinha cliente. O dono, coitado, ficava andando de um lado pro outro. Tadinho. Aí essa situação, Maria deixou a vizinha assim, comovida, sabe? Ela olhava ele andando e nada, não tinha ninguém. Aí ela fez, ela acabou fazendo um vídeo, um pedido, né, Que os seus seguidores fossem até o estabelecimento pra exigiar o dono. E o que ela não esperava era o resultado da publicação. Olha, dá. Que isso, dona, Maricotinha. Que demais. Olha ali, Maria. Gente, eu acho assim, ó, faltou espaço, o povo teve que ficar do lado de fora. Fora? E aí quem disse que tinha coxinha pra todo mundo, minha filha? Gente, olha lá. Olha o rolo. E a música rolando som. Olha o que é, gente, a pessoa, a sensibilidade. Dela, né, fazer um vídeo e dizer, ah, meus seguidores, vamos lá ajudar o seu seca da venda. Porque a venda dele não bomba. Olha aí. Gente, olha, você usou a palavra certa, dona Maricotinha, sensibilidade. É, empatia, né? Empatia, ela viu que tinha inaugurado o bar e ninguém ia até lá, Fez um vídeo e falou, pessoal, vamos ajudar ele? Vamos. E assim, é muito legal quando as pessoas compram a ideia e olha só, bombou o bar. E cara, é tão simples pra gente, né? Demais. Pra quem foi lá, um pouco, né? E olha que legal, isso aconteceu em Manaus, lembrando aqui vocês, que legal esse povo todo na venda do sozeca. Olha aí. Que demais, demais, demais. Parabéns. Parabéns. Primeiro pra essa pessoa, a vizinha, né? Que fez a publicação, que ela realmente mudou a vida dessa pessoa, com certeza. Porque tem cada vizinha, né? Tem uma, né? Mas também, dona Maricotinha, pra quem foi até lá, né? Pra quem foi ajudar também. Comprou a ideia, veio junto. Muito legal, muito legal. Muito legal. Que se vai de exemplo aí, vamos alavancar os negócios dos nossos bairros. Dos nossos vizinhos. Dos nossos vizinhos, né? Vamos ajudar, gente. Agora, Maricotinha, eu separei um vídeo hoje pra mostrar pra você. Qual é? Um vídeo eu vou te mostrar e depois eu quero que você me conte o que é que o Tibério faria se tivesse, se você tivesse feito o mesmo com ele. Tá bom, Maríaco. Vamos assistir, presta atenção aí. Vem aí, gente. Me arrumei sem motivo e perguntei se meu marido estava pronto. Oi. Oi. Tá pronto? Eu tô pronta já. Gostou do meu look? Tá lindo, amor. Gostou assim? Tá lindo, maravilhoso. Já mandou mensagem pra eles? Não. Não mandei mensagem. Tá, tu vai assim? Não, vamos trocar. Vai de social, então? Não, já ia de social. Eu vou mandar mensagem pra eles. Tá, tá. Manda, vai mandando. Vamos, amor. Estamos atrasados já. Não, amor. Vimos somar? Não vi. Não sei onde tá. Chama o elevador. Quantos minutos até lá, será? Ah, não sei, amor. Tem com menos de pênis. Bota aí, tá no convite o endereço. Pode falar pra mim o endereço, é mais fácil. Vou botar aqui. Tu não recebeu o convite? Não. Sabe pra onde a gente tá indo? Pra onde? Você arrumou todo, você não sabe pra onde você tá indo. Pra onde você for. Ai, gente. Assim, primeira coisa que eu achei muito fofo ele. Ele foi. Ele foi se arrumar porque ele sabia, assim, que ela tava toda pronta, era importante pra ela. É. Não é? É que o... Na Maria... Na Maria... Na Maria. É que os homens... Na Maria. Na Maria. É que os homens, eles... Não querem saber onde é que vão. A mulher diz, vamos, tá na hora. Tá meio desligadão. A roupa já tá ali arrumada. Eles não recebem... E se eles recebem convite, eles não lembram a hora, nem o local, nem o dia. Então, geralmente, as mulheres que recebem os convites, né? E aí, você disse assim, esse final de semana nós chamamos alguma coisa, mulher? É, mãe. Nós chamamos a festa da Terezinha, aniversário dela, 50 anos, alguma presente, tua roupa tá ali, toma banho, te arruma, que não é bom. É assim, Maria? É assim. Agora, se você tentasse enganar o Tibério desse jeito aí, você acha que ele ia cair? Ele vai, porque ele não tem reação, nem reação. Ele só vai. Só vai? Vai no fluxo. Onde eu disse, ele vai. Ó, bota tua roupa, bota tua calça, bota isso aí, esse sapato aí que eu comprei pra quando tu morrer. Mentira. Mentira. Então, aí, na verdade, ele vai na minha. Onde é que eu estou indo? Não, e mais engraçado que ele esperou chegar no carro, que ela falou assim, não, você não sabe pra onde que a gente está indo? Ele falou, não, não tem nem ideia. A gente tem demais. Muito legal, gente. Que legal. Isso é confiança também, né? Confiança. E ele falou, não, se ela tá chamando, né? Você acha que uma mulher entraria no carro assim, né? Vai, mulher, te arruma, a gente já vai. Vai pra onde? Qual que é o... Porque depende da roupa que eu vou. Claro, que roupa que eu vou. Que roupa que eu vou? Não, quem é que vai estar lá? Não, e ela fala assim, vai de social. Ele falou, não, eu já ia de social. Ele falou, não posso levar bronca, né? Deve ser importante o negócio. Olha, eu tenho muito que aprender com essa mulher. Aqui, ela achou um jeitinho de não deixar o marido jogar videogame. Cadê? Essa mulher que eu vou mostrar agora ali, olha ali. Olha ali. Cadê? Cadê o... E eu queria jogar um play e me deparei com isso. A minha mulher fez questão de trancar o cabo pra não ligar. Acabou a gameplay de hoje. Meu Deus, Ana Maricotinha. Aí, a gente tá divulgando uma forma de vocês não deixarem os maridos e namorados jogarem videogame. É, gente, tem horas que tem que dar uma paradinha, né, querido? Dá uma atenção pra esposa e pros filhos. Ah, não, ninguém merece, né? Ainda mais final de semana agora que vai ter chuva aqui em Santa Catarina, o pessoal vai ficar só ali, ó. É? Na frente da televisão, né? Socializa, socializa. Conversa com a família. Já coloca um cadeado ali e pronto. Quem sabe faz tempo que não olha no olho do teu filho, da tua filha, da tua esposa. Fala. Faz um amor, costar propício. Aliás, eu vou falar nisso, eu abri um colchete. Um beijo a todas as obstetras, obstretas, que hoje é dia do obstetra. Ó, parabéns. Importantíssimos profissionais, né? De trazer ao mundo as crianças, né, Maria? Muito bom. Parabéns, dona Maricotinha. Esse foi o nosso jornal de hoje, semana que vem tem mais. Agora você sabe que ninguém aceitou. Ó, foi só falar. Tocou o telefone. Vou atender, né? Vai, né? Ah, deixa eu dar outro recado aqui. Hoje eu tô muito recadeira. Hoje é dia dos humoristas. Um parabéns a todos os humoristas que trazem tanta leveza, tanta alegria à vida das pessoas, tá bom? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Alaí de Criciúma. Alaí de Criciúma, nosso sul do estado. Alaí Criciúma, tá chovendo aqui? Tá chovendo? Tô vendo, tô vendo muito. Aqui também tá chovendo. O Alaí, Alaí da minha alma. Tava pegando todas as dicas, Alaí. Olha, Maricotinha, eu acho que é 130. Já fosse por finalmente, já dissesse o número. 130. Isso. Tá. Então tá, Alaí. Ai, meu Deus. 130 chuquinhas. E aí, direção, Vera. Tem 130 chuquinhas aqui. Não. Errou. Não. Não? É mais, eu acho. É mais, é? Tem mais? Mais. É mais. Ô, Alaí, porque elas enganam, Alaí. Olha só a mãozada que eu vou pegar aqui, ó. Aqui deve ter uns 50 já, Alaí, ó. Pois é. Engana, sabe? Eu poderia ir mais, né? Deixa que amanhã eu vou tentar de novo, Maricotinha. Amanhã tu não tenta, que amanhã não tem programa, mulher. Ah, é mesmo? Ô, meu Deus do Livre, pelo amor de Deus. Manhã é dia de a gente ficar em casa descansando com a família. Mas segunda-feira tu tenta de novo, tá, Alaí? Tá bom. Ah, disse a Maria que eu achei muito lindo o neném dela. Ah, então tá bom. Obrigada. A Maria tá escutando aqui. De nada, Maria. Um beijo, Alaí. Eu vou te dar pra vocês um beijo. Um beijo. Ai, gente, tem mais de ser que linda. Um beijo pra ela. É porque eles viram o Gabi aquele dia no programa, né? Daí tá todo mundo falando, gente. Obrigada. Ele ficou muito feliz de vir aqui, viu, dona Maricotinha? Ficou. Ficou todo fofinho, todo parceiro, coisa macho, querida. Mas olha, final de semana tá recheado de coisa boa. Dona Maricotinha, aqui na tela do SSSBT, gente, vocês não imaginam. A gente separou um pouquinho e vocês deram uma espiada. Olha só. Respeitável público, o Circo do Tiru tá explosivo. Tem blogueirinha tratando o cabelo das amigas. Sai banhada. Olha o brilho desse cabelo. Muito amor no palco. Eu não sentaria se casar comigo. E esquece que a mãe tá generosa. Tô o mesmo prêmio pras duas. Como a Deolane vai fazer o bem pra elas também, eu vou nessa bola. Já instala no Drive. Todos os sábados, às seis da tarde, aqui no SBT. É o Circo do Tiru, dona Maricotinha. É. E mais tarde também tem, depois, né, Virgínia. Virgínia, na tela do SBT. 10h15, se não me engano, é isso? Me corrijam. 10h15, é isso mesmo. Amanhã tem Maiara e Mara Isa no programa, então, da Virgínia. Sabador com Virgínia. Sabador. Dona Maricotinha, a gente vai rapidinho pro intervalo. Na volta, a gente tem o Jogo da Música com a Agropathe Catarinense. Gente, vocês não podem sair daí. Agropathe Catarinense, Jaine Martins, tá aqui com a gente. Um programa de Jogo da Música que vai ser imperdível. Imperdível. Eu fiquei sabendo que você ensaiou um pouquinho dos passinhos, dona Maricotinha. Eu disse pra ela que eu vou aprender com ela. Eu quero só ver, hein. Quero só ver. Depois do intervalo. Sai daí. A tarde é nossa. Vem, vem. A tarde é nossa. A tarde é nossa. Vem, vem. A tarde é nossa. Estamos de volta com a Tarde é Nossa desta sexta-feira. Dona Maricotinha, a gente tem que mudar de lugar, senão eu fico da cor do cenário. Ah, fica. Aqui. Então tá bom. É tudo branco, né, Maria? Dona Maricotinha, mês das mães, tá quase chegando. Tá. Olha, o que é que você daria pra sua mãe, dona Maricotinha? Ai, meu Deus. Claro, além de todo o amor, muito amor, a mãe quer um presente realmente. A mãe que disser, ai, não precisa nada, meu filho, mentira. Ela quer um presentinho. Ai, eu daria alguma coisa pra ela. É? Pro uso dela. Então, gente, que tal presentear a sua mãe com 5 mil reais em vale-compras nas lojas avanças? 5 mil. Ai, Maria. 5 mil reais? É. Havan? Havan. Misericórdia. Então, ó, quer dar 5 mil reais pra tua mãe? Sim, quem que não quer, né? Então, anota, escuta. Vem, para. No dia 19 de abril, na Havan de Capoeiras, lá na BR-282, a equipe do SCC SBT vai estar lá com uma super estrutura esperando o pessoal de casa, vocês, pra gravar a seguinte mensagem. Por que que a minha mãe merece a Havan? Simples, né? Por quê? Por quê? Vai lá e diz, abre teu coração, entende? Vai lá e fala o que tu sente. E as 5 melhores mensagens selecionadas pela nossa produção concorrem a 5 mil reais em vale-compras. Gente, é muito fácil. Então, ó... Eu posso ir, então? Não, acho que não, né, a dona Maricotinha. Ah, tá. A dona Maricotinha já quer ficar na fila lá, né, gente? Então, ó, anota aí. Sexta-feira, 19 de abril, das 2 da tarde até as 7 da noite, 7 e meia da noite, na Havan de Capoeiras, a ação Minha Mãe Merece a Havan. Vai lá, gente, abre teu coração que as 5 melhores vão concorrer a 5 mil reais em prêmio da loja Havan. Já pensou? E eu pensando aqui, dá uma coisinha pra mãe, né? Uma coisinha, uma coisinha é 5 mil, Maricotinha, imagina? A Havan pensou bem. Coisa boa. Mas, dona Maricotinha, você tava falando agora há pouco? Vamos dar uma animada nesse programa. Vamos. Sextou, né, gente? Sextou. Chuva lá fora, aqui dentro pinga. Mentira, aqui dentro é muita música. Aqui dentro pinga. Maricotinha, você conhece a Agropática também? Eu conheci. Tô apaixonada por ela, gente. Olha, sucesso aí. Sucesso. Vamos chamar ela, então? Vamos chamar ela? Vamos aqui, então, pro nosso palco. Vamos. Jaine Martins vem aqui com a gente. Ai, deixa eu receber. Boa tarde, gente. Ai, que linda. Linda, bem-vinda, Jaine. Ai, Jesus. Tudo bem, obrigada. Linda, estilosa, competente, talentosa. Talentosa. Vem aqui pra dar um show pra gente. Mas, ó, antes da gente bater um papo, a gente quer ouvir música. Podemos começar com música? Vamos, vamos. Começar com música. Do melhor jeito. Bora, cara. Jaine Martins, vamos lá. Vai pensando aí que tu me intimida Eu também uso chapéu, vivela e botina Do jeito que eu laço o gado eu vou te laçar Esse bruto indomável eu vou derrubar Se prepara Que a agropatia agora vai montar Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona, eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona, eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona, eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona Vai pensando aí que tu me intimida Eu também uso chapéu, vivela e botina Do jeito que eu laço o gado eu vou te laçar Esse bruto indomável eu vou derrubar Vá se prepara Que a agropatia agora vai montar Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona, eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona, eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona, eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona Muito bom Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona, eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona Gente, eu quero ver essa música sair da cabeça Nossa, eu quero ver Vai final da semana toda Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, galopa, galopa Dona Ai Muito bom Não, Victor, vem aqui Nos bastidores Victor que vai participar com a gente hoje Seja bem-vindo Olá Meu Deus Que saudade O nosso produtor voltou Agora o repórter abandonou a gente Tudo bom pra viver Já aprendi a dancinha, tá? Já aprendi Ah, ele é ligeiro Não, então vem aqui Vou ficar aqui Ah, ele é ligeiríssimo Boa tarde, gente Vamos fazer um facinho Vamos fazer um facinho Ó, vou mostrar aqui Deixa eu dar o microfone Vai É, as mãos livres Aí, agora vai É fácil, viu? Que lado começa? Com a direita Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, 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 dona Entendi Passinho, né? Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, 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 dona Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa, 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 dona Se tu não se apaixona Muito linda Muito boa, parabéns Nossa, muito boa Muito boa Muito boa Obrigada, gente Ótima Não, semana você só Eu quero ver Bem isso Se tu não se apaixona Quando provar da galopa Muito bom Aí, eu vou enganchar ele Diz uma coisa Você Eu lembro Já muito tempo atrás Quando eu ainda morava em Joinville Eu entrevistei você Você era desse tamanho Que você estava começando a carreira Sim Você começou com quantos aninhos? Na verdade, assim Eu canto desde muito nova, né? Desde os meus três aninhos de idade Que foi por muita influência dos meus pais Que também gostavam muito de música, né? Eles cantam também ou não? Meus pais sim Eles cantam? Eles tinham uma banda de baile Olha Então, eu já nasci nesse meio, né? Mas com sete anos de idade Que eu comecei já uma carreira Com sete anos? Então, já existia Jaine cantora? Isso, já Ali já existia Hoje você está com quanto? Eu estou com 17 Então, faz 10 anos 10, 10 anos 10 anos Não é pra ser, né, Maria? Eu com 17 Não havia nem aberto os olhos ainda A ela com 10 anos de carreira, essa menina Pode, pode E ontem a gente estava falando aqui, né, Maria? A gente vai ver, ouvir e ver muito a Jaine Ah, mas eu não tenho dúvida Está fazendo sucesso nas redes sociais A gente estava dando uma olhada lá Você já tem mais de 100 mil seguidores? Sim Esse ano, principalmente, cresceu, assim Por conta da Agropath Da Galopadona Que são minhas músicas novas Então, eu estou muito feliz O pessoal está apoiando muito Estão me incentivando demais Legal E isso faz com que a gente crie uma motivação Para continuar, né? E a gente vê que você gosta Você faz com amor Você sabe Você é uma artista completa, né? Então, é sucesso garantido Muito bom Jaine, daqui a pouco Você vai mostrar essa outra música pra gente A Agropath Porque agora tem o jogo da música Preparado, Vitor? Olha, eu nem acredito Que eu vou participar do jogo da música Olha Primeira vez Vamos lá Vamos lá Tempo E hoje eu vou participar Gente, é o Marco Então, assim É o Marco O Vitor que ajudou a criar esse quadro Agora vai brincar O Laércio até fugiu hoje Você está assistindo esse programa Eu vou ter que voltar outra vez Eu quero jogar com você É, isso mesmo Mas a Maria também vai mandar Vamos lá Vamos lá Conduz aí, Maria Gente, eu não sou igual ao Laércio Porque ele faz toda uma preparação aqui Mas vamos lá Vocês aí de casa podem brincar também Meu Deus Jaini versus Vitor Nosso repórter hoje aqui E vocês aí de casa brincando Vamos pra primeira charada? Vamos Coloca aí na tela pra quem está em casa Vamos lá Peça de roupa feminina Que cobre o corpo inteiro Com comprimentos variáveis Ah, fácil essa, hein? Mais o contrário de longo Ah, fácil Tá fácil, né? Muito fácil Será que está fácil? Mas quem que fez? É isso, gente Quem que fez? Não sei quem que fez Fácil Não sei quem que fez Muito fácil Eu fiquei sabendo Foi tão bem Começamos bem Todo bem aqui É, será? Sim Pensa bem em quem tem casa Eu quero ver Se quando se apaixona Andou no lugar da galapa Galapa, galapa Cara, essa música vai ficar Pega, pega Pega, pega Puxa Gente, então vamos lá Acabou o tempo Eles falaram que está fácil Será que está fácil? Fácil Então que peça de roupa feminina Que cobre o corpo inteiro Com comprimentos variáveis? Vestido Vestido Mais o contrário de longo Curto Será que é, produção? Vamos ver Vestido curto Vestido curto Eu pego toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede fim Que nome é a Sofim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Eu pego toda briga Só pra não largar de mim A minha boca pede fim Que nome é a Sofim Como compete com você Nessa situação Esse vestido curto Esse tamanho de bundão Oh, 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 oh É Diego De tudo Que nome é a minha boca pede fim Esse tamanho de bundão O que é isso, gente? Acho que é, Maricotinho? Não são duas horas da tarde Nem duas ainda, gente O que é isso? A família brasileira É uma coisa também é de bundão Os dois acertaram, então Um a um Um a um Um a um Vamos, então, pra próxima charada Vamos colocar na tela Masculino de mulher Ah, tá bom Pelo amor de Deus, né? Mais última sílaba de grande Mais sinônimo de grito Vamos juntar isso aqui Sinônimo de grito? Isso aqui, gente Ajuda a lembrar Ah, tá Quase forma Tá? Ajuda a lembrar o nome da música Deixa eu até pegar aqui Pra não falar desse É isso aí mesmo, né? É Quase forma Sinônimo de grito Masculino de mulher Certo Última sílaba de grande Tá É alguma coisa Será que é isso? Você, cara Eu não conheço essa Sinônimo de grito Sinônimo de grito Botei algo aqui Mas eu não sei se é isso É sinônimo de grito E aí ajuda a lembrar É Quando a pessoa Eu tenho vontade de dar dicas Quando ela grita, ela pôr também Eu não sei fazer suspense Eu não vou botar de ajudar Ah, eu vou Põe nessa aqui Pois é, né? Põe nessa aqui Seja o que Deus quiser Ajuda a lembrar O que tá complicando É o sinônimo de grito É o sinônimo de grito Eu até botei Só que eu não sei se existe Uma música com esse nome Então tá bom Eu não entendi Isso é coisa que você quer Acabou o tempo Acabou o tempo Quem põe, põe Quem põe Coloca mais Vamos ver então Começar com a joinha Você Gente Eu escrevi um negócio Que eu acho que é muito louco O que você colocou? Homem de berro Homem de berro É literalmente traduzindo ali Mas como é quase Ajuda a lembrar Eu botei homem de barro Homem de barro Poderia ser Porque seria homem de berro Mas homem de barro Eu acho que não é Vamos ver a produção O que é? Acredito que eu errei Não quero acordar do sonho Quer te saciar na cama Viciar o meu ouvido Você dizendo que me ama Quero te abrigar no peito Rejetar o teu sorriso Me prender nos teus cabelos E viver feliz contigo Você é minha sexta na segunda É o meu verão em pleno inferno A minha sensata mais maluca Esse é o meu céu no inferno É a minha mulher maravilha E eu sou o seu homem de ferro Conheça essa música Ninguém Homem de berro Nem de barro É homem de ferro Ai que sensação ruim de errar né Lá do outro lado era mais fácil Era mais legal ficar do outro lado Não gostei Vamos colocar na tela a próxima charada Toda loira tem a sua Tinta de cabelo Tinta de cabelo Mais a capital do estado de Goiás Ai gente aí complica né Vai geografia Essa daqui quase forma Quase, quase Você pega as duas Toda loira tem a sua É mesmo É dizer Tem esse ditado aí né Qual a capital de Goiás Tá certo Qual a capital de Goiás Goi é a capital de Goiás gente É algo ruim pra ver Go, 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 goiás Mas tem isso Goiás A bela mesmo Acho que lembrei, lembrei, lembrei Lembrei, lembrei Eu não posso Tem uma música que fala Dessa capital Tem Tem isso mesmo Maricotinha a gente não sabe brincar disso A gente não usa Me dá um nervoso Dá um nervoso E aí gente, tá fácil? Então ó, quase forma Porque aí tem isso aqui Isso aqui tem mais uma coisinha no meio Agropática Não vou, vou parar Parei, eu já tô me dando bronca Que eu falo demais Então tá bom Pronto, acabou o tempo? Ah, eu não acredito que eu vou perder esse jogo Não Não, não posso perder Saíra, pronto, acabou? Pronto Eu não achei que ia na música Então tá bom Acabou o tempo Mas ajuda a lembrar? Ajuda quase forma Quase Ah Quase forma Então pega as duas informações E pensa no nome da música Ó, Vitor Será que tem um Vocês que conhecem a música Será que tem um pronome aqui no meio Que falta? Acho que não Maybe Ajuda a lembrar Não é que falta coisa Pode ser? Acabou o tempo? Será? Sim Acabou Vamos lá então Quem fez sempre? Tem que se colocar aí Deixa eu ver, Vitor Morena de Goiânia Morena de Goiânia Toda loira tem a sua Morena Capital do estado de Goiás Goiânia Então Morena Goiânia Não, Morena de Goiânia Será que é? Vamos ver? Roda, produção Tô na minha cidade agora Com contato errado Sem ela Me segue de volta Dois copos, um beijo Um mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois O meia dois Não chama Ô saudade Da morena de Goiânia Dois copos, um beijo Um mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando O meia dois O meia dois Não chama Tô saudade Não vai, não vai Da morena de Goiânia Ai que alívio Que alívio Tá empatado então Dois a dois Dois a dois Ó, Maial e Maraís A Maricotinha lembrou Elas estarão amanhã No programa da Virgínia Estarão amanhã à noite Dez e quinze da noite Sábado Vamos pro próximo Vamos colocar a próxima charada Estão na tela Realmente desempate Ih gente, agora é grande Paralisação dos trabalhadores Com o propósito de obter direitos ou benefícios Quarta letra do alfabeto Mais a quarta letra do alfabeto Mais a tradução da palavra Kiss Ah, fácil Fácil É Fácil Ah, essa produção também Pode ter que encerrar o tempo aí Fácil, fácil Fácil, né Fácil, né Fácil, gente Não tem erro Tô empolgada Meu Deus do céu Se esqueci, se esqueci Quando a pessoa Quando eles fazem paralisação dos trabalhadores Eles querem obter algum direito, benefício Eles fazem o quê? O quê? Eu não fiz ainda Eita Tem chances pra ti, amigo Ih, agora tô vendo Mais a quarta letra do alfabeto Quando fazem a paralisação Os trabalhadores foram pra rua Eles querem direitos, salários mais baixos Entendi Eles estão fazendo uma Entendi, entendi Não, deu um help aqui Deu um help, deu um help Vamos lá então, gente Sim, terminaram? Eu também tive help em Goiânia Então vou deixar Foi, vamos começar com a Jaína então agora O que você colocou, Jaína? Greve de beijos Greve de beijos Ih E você? Eu botei no singular Greve de beijos Greve de beijos É porque a tradução é The Kiss É, né Não The Kisses É Mas vamos ver então Vamos colocar a resposta Ai, ai, ai Tem diferença aí, hein Vamos ver Pode rodar, produção Não te retorno Sem choro Sem rádio Sem ódio Só não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar um motivo Das suas memuras Eu mudo de nome Se eu não estrago Vinte e sexta-feira Sua não deixa Eu virar uma saudade Não deixa Eu tô com fogo na cidade Se eu virar um motivo Das suas memuras Eu mudo de nome Se eu não estrago Vinte e sexta-feira Sua não deixa Greve de beijos Foi quase Por um S Por um S Mas calma, ó Ainda vai dar tempo de empacar Vou tentar voar um S na minha nuca O Victor vai ganhar Vamos fazer uma pauta A gente já vai saber o resultado Daqui a pouquinho Porque a Jaine vai cantar Mais uma música pra gente Pode ser? Pode ser Agropath? Agropath Vamos lá então Bora Arreda tudo aí Vem com a gente Chapéu vermelho Combinando com batom Na 4x4 Os falantes Pressão nos modão A bota preta Combinando com a fivela prata Os peão Corre atrás Aqui o chicote Estrala E pra me conquistar Tem que saber laçar O meu cavalo Dá frinote Em abeia Se não combina com nós Nós não deixa no vácuo Nós deixa comendo poeira Agropath Chapéu estilizado É brilho por toda parte Estradelineado Dando tchan na maquiagem É delicada e bruta Deixa pião na saudade É delicada e bruta Agropath Chapéu estilizado É brilho por toda parte Estradelineado Dando tchan na maquiagem É delicada e bruta Deixa pião na saudade É delicada e bruta Agropath Chapéu vermelho Combinando com batom Na 4x4 Os falantes Pressam nos modão A bota preta Combinando com a fivela Prata Os pião Corre atrás Aqui o chicote Estrala E pra me conquistar Tem que saber laçar O meu cavalo Dá pinote Em abeia Se não combina com nós Nós não deixa no vácuo Nós deixa comendo poeira Agropath Chapéu estilizado É brilho por toda parte Estradelineado Dando tchan na maquiagem É delicada e bruta Deixa pião na saudade É delicada e bruta Agropath Chapéu estilizado É brilho por toda parte Estradelineado Dando tchan na maquiagem É delicada e bruta Deixa pião na saudade É delicada e bruta Agropath Jaine Priscila Agropath Jaine, maravilhosa! Que delícia! Eu fico aqui A gente fica se divertindo com a música E dando risada Maricotinha dançando Não dá, gente Ai, mas é uma música gostosa Ela sabe todos os passinhos Tava ali assim, olha Porra, deixa eu soltar, né Jaine? Gente, ainda não acabou o jogo da música Pra gente encerrar, vamos lá Ah, tá! Última charada Aumento o artigo Agropath versus repórter do SCC Minha nossa senhora Vamos ver quem que vai levar Nessa sexta-feira Olha Última charada Filhote Sinônimo de filhote Mais Última sílaba de banda Mais cantora baiana Com mais de 30 anos de carreira E mãe de três filhos Ah, sim Quem será? Ah, tá Quem será? Sinônimo de filhote Só o Vitor Feliz Que sabe Jaine Vamos lá Tô pensando Sinônimo de filhote A última sílaba da banda Ó, uma dica que eu sempre falo É, não Vai anotando Essa vai Essa vai E a cantora ali quem é? Não tô pensando Margarete Melissa Cantora baiana Com mais de 30 anos de carreira E mãe de três filhos É, eu tô pensando É a própria É aquela uma Aquela lá A prima da coisa Ela tá no comando É, seu Não, mas não é essa música É, não é Essa não é Ah, tá Mas ela tá no comando Pera E aí Vocês aí de casa sabem De quem a gente tá falando aqui Meu, como é que eu Olha a dica Olha a dica Tempo vai acabar Como é que o Laird fala? O tempo tá acabando O tempo vai acabar O tempo acabou Boa Vamos lá Vitor, vou começar com você É alguma coisa da Ivete Cria da Ivete Cria da Ivete Será? Começa assim É sinônimo de filhote É cria, né? A última sílaba de banda Da Ivete Jaine colocou o quê? Só botei as duas Da Ivete Poxa, que pena Ela sabia o que era da Ivete Poxa, que é da Ivete Vamos ver então, produção Se é cria da Ivete Poxa, que pena Sai do chão, vete Só viradinho de mestre Só viradinho de mestre Pá, esquece Tudo que é da Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra acertar Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra acertar Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra acertar Pá, pá, parará Pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra acertar Muito bom Jaine Mas já vem que você é muito boa na música cantando Parabéns, Agrofati É o jogo da música Vitor da Comerinha Obrigado, senhor Acho que é justo, né? É justo, Vitor Porque se não for Já tem muitos anos aqui Muitos anos de prática Ele tá... Quase desleal Essa discussão, gente Muito bom, gente Tá acabando o programa Obrigada pela parceria de vocês aqui hoje Pela participação Vamos encerrar com música, pode ser? Vamos Galopadona? Galopadona Bora, todo mundo dançando Levanta do samba Vai aí Vamos dançar Sextou Bom fim de semana, gente Vamos dançar Bora Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa Galopa, galopa Galopa, dona Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa Galopa, galopa Galopa, dona Eu quero ver Se tu não se apaixona Quando provar da galopa Galopa, galopa Galopa, dona Eu quero ver Se tu não se apaixona quando provada galopa, 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 dona